eu tenho certeza que vai ser top demais essa devocional Senhor, nós te agradecemos por essa noite eu peço que o teu Espírito Santo venha nos conduzir no que devemos falar Pai, que o nosso coração não esteja inclinado, Senhor, às coisas da carne mas que o nosso coração esteja inclinado às coisas do teu Espírito, Pai eu peço que o Senhor libere os teus anjos em cada casa Deus, em nome de Jesus, em cada quarto, sala ou aonde os meus irmãos estão para que eles venham a ser protegidos e que abra, Senhor, o entendimento do nosso Espírito para que possamos, em nome de Jesus Cristo, Pai compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco Senhor, tenha total liberdade de falar conosco tenha total liberdade de trazer revelações frescas dos céus e que possamos, em nome de Jesus, te glorificar e te exaltar através deste estudo em nome de Jesus, amém amém, irmãos? então bora, que eu estou animado para hoje sobre o tema de hoje, o tema está insano sério Senhor dos Exércitos de Anjos, Charles Spurgeon essa parte que eu vou ler com vocês essa parte do livro que eu vou ler com vocês foi escrita por Charles Spurgeon vamos ver quando foi publicado por ele que está aqui no livro esse sermão foi pregado por ele na quinta-feira dia 4 de janeiro de 1906 então, dia 4 de janeiro de 1906 Charles Spurgeon publicou esse sermão no jornal certo? e ele pregou este sermão no dia 22 de agosto de 1875 então, em 1875, Charles Spurgeon pregou sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui isso, 1906 então, olha só como Deus, ele começa a trazer à memória né? aquilo que nos dá esperança de verdade vamos começar Salmos 91, versículo 11 diz o seguinte pois ele ele quem? o Senhor dará dará a seus anjos pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá olha só pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá os anjos do Senhor eles eles estão acampados ao nosso redor o diabo está ao nosso derredor e os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que vão herdar a salvação não é? alguns caminhos que não estão incluídos nessa promessa existem caminhos que não estão incluídos na promessa de Salmos 91 porque não são nossos caminhos e não são os caminhos de Deus mas são caminhos pelos quais podemos ser tentados por Satanás e que devemos evitar diligentemente você sabe quando o diabo citou esta parte do texto ao nosso Senhor? quando o diabo citou esta parte do texto? está lá em Mateus capítulo 4, versículo 6 o que o diabo citou para Jesus? para que o para que o protejam em todos os teus caminhos não é? o diabo citou a última parte para Jesus para que o protejam em todos os seus caminhos por que o diabo citou isso? porque não seria conveniente ao seu objetivo mencionar a condição correta peçam atenção o diabo citou para Jesus para que para que protejam em todos os seus caminhos não é? eu vou tirar aqui rapidinho peraí é o diabo citou para Jesus para que o protejam em todos os seus caminhos Mateus 4, versículo 6 porque não seria conveniente ao seu objetivo mencionar essa condição qual condição? é essa o caminho de Deus então os anjos do Senhor só podem nos proteger quando nós estamos no caminho do Senhor é o diabo falou para Jesus joga-te daqui para baixo porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito sim o diabo não mentiu ele omitiu mas ele não falou a outra parte não é? para para que o protejam em todos os seus caminhos que caminhos? os caminhos de Deus então se nós estamos ligados no caminho de Deus há uma proteção celestial mas se nós não estamos ligados no caminho de Deus não há proteção celestial não é? e Charles Spurgeon diz algo interessante ó cristão se você permanecer na estrada do rei estará seguro porém há desvios infelizmente caminhos tortuosos pelos quais você não deve ir se for se você for será por sua conta em risco quem viaja na estrada do rei está sob a proteção do rei mas quem percorre pelas estradas secundárias deve se proteger e é provável que encontre ladrões que o farão lamentar o dia em que virou para a direita ou para a esquerda olha que coisa interessante quem viaja na estrada do rei está sobre a proteção do rei mas quem percorre pelas estradas secundárias deve se proteger e é provável que encontre ladrões que o farão lamentar o dia em que virou para a direita ou para a esquerda por que? essa pessoa não está no caminho do Senhor ela está no seu próprio caminho e os anjos do Senhor só vão nos proteger e só serão revelados a nós quando nós estivermos dentro dos caminhos do Senhor eu lembro que a primeira experiência que eu tive com o anjo na minha vida foi junto com os meus irmãos em 2000 acho que em 2000 e alguma coisa não lembro quando foi foi lá em 2000 e pouco nós íamos participar de um evento e não tínhamos um ingresso e a minha tia foi nos levar nesse evento e aí nós deveríamos ter quatro nós deveríamos ter quatro ingressos e não tínhamos esses ingressos então o que aconteceu a minha tia ela falou assim se nós orarmos Deus pode mandar o anjo para nos dar o ingresso e aí nós começamos a orar e aí a gente começou a orar e eu sei que o show evento começou e nós estávamos do lado de fora sem o ingresso ia começar a chover e aí minha tia falou você acredita? eu falei eu acredito aí minha tia falou assim olha eu tenho aqui dois reais mais ou três eu vou comprar salgadinho para vocês para você e para os seus irmãos e você fica aqui aí tá bom eu fiquei na calçada e vendo as pessoas entrando no evento aí eu comecei a orar senhor manda o anjo para trazer o ingresso para a gente poder entrar porque eu não quero ficar debaixo de chuva eu quero participar da adoração ali na igreja o senhor pode trazer o ingresso por favor com o anjo ousado e aí eu só lembro que a minha tia estava vindo e uma mulher parou para conversar comigo uma mulher parou do nada para conversar comigo e ela parou para conversar e perguntou como você está eu falei estou bem ela olha eu tenho quatro ingressos aqui sobrando e a mulher ela era linda ela era ela era loira 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 branca 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 cabelo não era loira loira mas era branco cabelo branco branco e cacheadão um olho verde 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 bonita sabe e ela chegou com quatro ingressos e entregou para mim ela falou assim agora vocês podem entrar ali na área VIP ele fica olhando assim para ela criança né fica olhando para ela aí a minha tia Tiago foi um anjo pede para ele voltar para você agradecer aí eu moça moça e ela foi ali no meio da multidão e sumiu só sei que nós entramos no evento então a partir desse dia eu comecei a acreditar em anjos né porque os anjos fazem parte da rotina dos filhos de Deus se eu falar anjo era só no começo lá da Bíblia no Velho Testamento não o Novo Testamento também fala sobre anjos não é Pedro teve experiência com anjos Paulo teve experiência com anjos os discípulos tiveram experiência com os anjos Jesus teve experiências com os anjos no deserto ao ser tentado pelo diabo então se eu não acredito em anjos eu não acredito na existência de Deus porque Deus criou os anjos e aí tem algumas pessoas que ficam querendo questionar da onde como que surgiram os anjos na Bíblia irmão da mesma forma que Deus criou a planta criou os animais criou a minha você ele criou os anjos eu não preciso ficar estudando da onde os anjos foram criados basta eu acreditar que Deus é o criador de todas as coisas eu não preciso ficar perdendo tempo e ficar estudando aonde os anjos foram criados eu só tenho que acreditar que eles existem e que eles fazem parte daqueles que vão herdar a salvação não é? e os anjos não podem proteger aqueles que estão no caminho da presunção portanto primeiro devemos tomar cuidado para nunca seguir os caminhos da presunção isto é o que Satanás teria feito a Cristo joga-se disse ele ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem então o diabo queria apresentar para Jesus uma falsa espiritualidade um falso sobrenatural joga vai lá voa voa que Deus é da ordem dos teus anjos e isso acontece em nossos tempos como acontece em nossos tempos a falsa espiritualidade o falso sobrenatural o diabo ele pode se transformar até no anjo de luz para nos enganar não é? e Jesus disse algo para Satanás afasta-se de mim Jesus não queria pacto ali não queria conversa com o diabo no deserto não é? e aqui no livro na página 21 diz o seguinte portanto primeiro devemos tomar cuidado para nunca seguir os caminhos da presunção isto é o que Satanás teria feito a Cristo joga-se disse ele ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para lhe guardarem essa tentação a presunção não é de modo algum incomum a presunção não é de modo algum incomum essa tentação ela faz parte da humanidade a presunção não é? e aqui Charles Spurgeon diz eu ouvi isso dos lábios de homens que evidentemente não eram filhos de Deus ou teriam resistido a tentação ao invés de ceder a ela como fizeram eles disseram bem somos filhos de Deus então podemos fazer o que quisermos somos salvos portanto podemos viver como quisermos uma dedução terrível do que para outros homens pode ser uma verdade preciosa então aqui Charles Spurgeon está falando que muitas pessoas por serem filhos de Deus se colocam em caminhos e querem que Deus nos proteja calma aí Deus não pode te proteger em caminhos de pecado não é? Deus não pode te proteger de caminhos malignos e perversos e Charles Spurgeon ele é bem claro bem somos filhos de Deus então podemos fazer o que quisermos somos salvos portanto podemos viver como quisermos essas pessoas estão tendo uma presunção no coração e o rei Davi pelo visto entrou por esse caminho da presunção por ser rei e ungido pelo senhor talvez tivesse pensado agora posso pecar adulterar e para aliviar a consequência matar Urias Davi era rei e por ele ser rei ele ele usufruiu dessa posição dessa unção sou rei sou ungido posso adulterar e depois para aliviar minha consciência e falar que eu não pequei que eu não terei eu mato uma pessoa isso é presunção e Urias foi um grande guerreiro no exército do rei Davi ele era leal e corajoso mas Davi cometeu adultério com a sua esposa e mandou matar Urias para o encobrir e o que acontece quando nós usamos da unção que Deus nos deu para fazermos o que vem à tona o que vem na nossa cabeça nós já estamos fora do caminho de Deus e o diabo pode vir nos tentar e nos derrubar não é? Charles Spurgeon continua aqui da página 22 onde você pensa que está perfeitamente seguro Davi achou que estava seguro ali geralmente é onde está em maior perigo os cavalos frequentemente caem bem no final da colina quando o condutor pensa que não é necessário controlá-los por mais tempo quando você é tão tolo a ponto de dizer agora estou fora do alcance da tentação você está no meio da tentação e quando você pensa que não está sendo tentado está sendo mais tentado pela própria ilusão de que não está sendo tentado olha só onde você pensa que está perfeitamente seguro geralmente é onde sai maior perigo era Davi achava que estava seguro na casa não é? porque não foi para a guerra e na verdade ele estava em perigo se posicione no lugar que Deus chamou se é para a guerra se posicione na guerra os cavalos frequentemente caem bem no final da colina quando o condutor pensa que não é necessário controlá-los por mais tempo normalmente time que está ganhando acha que não precisa treinar de novo isso é presunção quando você é tão tolo a ponto de dizer agora estou fora do alcance da tentação você está no meio da tentação quando você fala não estou em tentação Charles Spurgeon diz que você já está dentro do momento da tentação e quando você pensa que não está sendo tentado está sendo mais tentado pela própria ilusão de que não está sendo tentado então aqui nós temos que entender que os anjos de Deus não estão acampados em caminhos de pessoas que têm um coração presunçoso não é e algumas pessoas elas têm que elas têm que tomar conta elas têm que ter consciência de que os anjos do Senhor estão acampados aqueles que o temem então quando eu temo ao Senhor os anjos dos senhores estão acampados ao meu redor não é e algumas pessoas por Deus ter livrado essas pessoas de perigos e de momentos difíceis elas têm que pensar o seguinte Deus foi muito gentil comigo ao não me punir naquele momento que momento que você foi presunçoso mas nunca mais correrei um risco como esse é a mesma coisa de você pecar pecar é você errar o alvo você tomou consciência de que errou o alvo e você se volta para o caminho certo agradeça a Deus pela oportunidade de voltar no caminho certo e nunca mais pense em voltar para aquele caminho errado não é aí Charles Spurgeon continua não acredito que Jonas depois de ter sido lançado ao mar e jogado na praia pelo grande peixe quisesse ser jogado no mar novamente é aquelas pessoas que Deus lança o pecado no mar do esquecimento e vai ficar mergulhando dez vezes para voltar com o pecado ele não poderia ter certeza de que outro grande peixe apareceria para levá-lo para a terra se vocês alguma vez já foram milagrosamente livrados do grande abismo não se coloquem nessa posição novamente se o fizerem poderão descobrir que o próximo grande peixe é um tubarão não uma baleia e em vez de serem trazidos para a terra poderão ser destruídos em resumo cuidado com todos os caminhos da presunção pois Deus não prometeu protegê-los lá então já pensou Jonas foi livrado da baleia do grande peixe fala ah eu vou voltar a desobedecer vou lá de novo no barco para fugir de Deus o que iria acontecer com ele poderia vir um tubarão e não uma baleia ele poderia parar no abismo e poderia morrer o que Charles Spurgeon está querendo declarar aqui se Deus te livrou de um caminho de perdição não volte para aquele caminho porque não haverá proteção para você naquele caminho e ele continua irmãos dificilmente vocês precisam ser alertados que não podem esperar ser protegidos se agirem de maneira pecaminosa então os anjos do Senhor não podem ficar acampados em caminhos onde há pecado não é os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que estão no caminho de Deus e e olha que interessante na África quando eu fui para lá né e eu estava lá na África eu tive uma experiência com dois anjos na praia uns dois anjos assim bonitos mas espiritualmente porque o primeiro que eu contei foi fisicamente a impressão de um anjo e aí o anjo falou assim para mim eu vou voltar com você no Brasil e eu vou trazer o seu pai para o céu porque está no tempo dele vir para a eternidade aí eu peguei e falei assim meu Deus que coisa né aí ele falou assim não fala para sua mãe porque ela não está preparada eu falei tá bom e eu voltei para o Brasil é nessa que eu estou aqui no Brasil esses dois anjos se posicionam ao lado da cama do meu pai e eles não falavam absolutamente nada eles só estavam ali observando o meu pai e aí eu comecei a orar a Deus a Deus e não aos anjos tá comecei a orar a Deus e perguntando para Deus qual era o tempo o que eu precisava me preparar preparar minha família aí o Senhor falou assim para mim em 15 dias eu vou trazer o seu pai de volta eu vou trazer o seu pai para mim não fala para sua mãe eu falei tá bom e fiquei na minha e aí o Senhor falou assim para mim o seu pai vai para o hospital e não volta e os anjos vão junto quando os anjos não estiverem ao lado da cama você vai saber que o seu pai não volta eu falei tá bom e aí meu pai foi para o hospital e voltou para casa aí eu falei acho que não vai ser tão cedo e aí eu falei para minha mãe ai mãe o pai vai voltar para o hospital ela não o médico falou que ele não vai mais voltar para o hospital aí eu falei assim mas Deus falou para mim que ia levar meu pai no hospital como meu pai não vai para o hospital eu pensando comigo né e aí chegou um momento que meu pai teve que voltar para o hospital e os anjos já não estavam mais lá aí eu falei ah então vai ser aí eu fui contar no calendário que eu tinha anotado 15 dias era o 13º dia no 14º dia meu pai estava no hospital e aí no 14º dia irmãos me deu uma fome e a minha antiga casa janela era um pouco grande da cozinha e dava para ver o quintal da parte de cima e aí eu comecei a abrir as coisas lá na geladeira para comer o famoso comelão da madrugada e aí eu comecei a comer e tal eu olhei assim na janela e eu vi meu pai passando eu falei é e dois anjos do lado dele aí meu pai espiritualmente falou assim para mim filho o papai está indo com Jesus já está tudo certo aí eu falei meu Deus e fui comer e dormir no outro dia minha prima Raquel começou a me gritar com a minha tia Angelina Tiago 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 eu estava no telefone com uma outra pessoa Tiago 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 é o oi é o meu pai morreu aí é eu já sabia ó misericórdia eu já sabia o Antium me falou ontem à noite eu vi ele como assim e até explicar eu fui e expliquei o que eu quero dizer para vocês irmãos que eu vou falar mais para frente os anjos do Senhor fazem parte do nosso dia a dia não é uma coisa mística não é porque os anjos do Senhor estão acampados aqueles que vão herdar a salvação e anjos boa parte dos anjos são mensageiros de Deus hoje nós temos diretamente o Espírito Santo para falar conosco isso é louvável mas Deus também colocou ao nosso redor os anjos para nos proteger do diabo que anda ao nosso derredor então ao nosso redor são fortalezas de anjos ao nosso derredor são as fortalezas das trevas para nos tragar então se eu ando por caminhos onde Deus não está os anjos não tem pacto com os caminhos de pecados então alguma coisa trágica poderá acontecer na minha vida porque eu não estou sendo guardado novamente os anjos do Senhor como diz a palavra estão ao redor daqueles que o temem não é e segundo a Coríntios 11 e 14 diz o seguinte isto não é de admirar pois o próprio satanás se disfarça de anjo de luz o diabo ele tem poder de enganar o mundo inteiro Apocalipse 12 9 o diabo ele pode nos enganar com outras religiões com outras seitas falando sobre anjos as pessoas começam a cultuar anjos a orar para anjos a acender vela para anjos por quê? porque elas não tem a revelação do criador dos anjos então como diz lá em Romanos capítulo 1 as pessoas adoram mais a criatura ao invés do criador então é mais fácil a pessoa adorar a criatura a criação do que ao criador por isso que satanás ele se disfarce anjo de luz para enganar as pessoas não é? através disso até numa entidade de luz ele pode se transformar para nos enganar Apocalipse 12 9 fala que ele tem o poder de enganar o mundo inteiro se estivermos em caminhos contrários ao caminho de Deus satanás poderá nos induzir de que estamos no caminho certo se você está no caminho contrário ao caminho de Deus irmãos eu vou falar uma coisa que é séria eles vão falar você está ficando doido não é uma coisa que é séria se estivermos em caminhos contrários ao caminho de Deus satanás poderá nos induzir de que estamos no caminho errado o que significa isso? se a tua vida está tudo certo você não tem problema tem dor de cabeça está tudo dando certo tem alguma coisa errada porque o diabo desde o início do Éden até o final em Apocalipse ele está guerreando contra os santos então se a tua vida está tudo dando certo não tem uma guerra não tem nada você está assistindo essa live à toa porque são 21 armas para você vencer 2021 debaixo da autoridade do Espírito de Deus e os anjos fazem parte da guerra de Deus a nosso favor nós vamos ler isso para frente não é? mas o diabo ele atua enganando o mundo trazendo falsas ideias e ilusões sobre os anjos então assim eu não estou falando que a nossa vida tem que ser tragédia mas se você ler esse livro de Charlie Spurgeon ele diz que os anjos do Senhor só podem proteger aqueles que estão em perigo e nós estamos em perigo constantemente dentro desse mundo porque o diabo anda ao nosso de redor rugindo como um leão buscando a quem possa tragar então os anjos de Deus fazem parte para nos sustentar em relação a isso não é? os anjos são mensageiros de Deus eles estão à disposição de quem herdará a salvação olha só que interessante os anjos são mensageiros de Deus eles estão à disposição de quem herdará a salvação ou seja aqueles que estão no caminho do arrependimento a palavra de Deus em Hebreus 1 14 diz não são não são todos os anjos espíritos ministradores não são todos os anjos espíritos ministradores irmãos está falando de espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação Hebreus 1 14 não são todos os anjos espíritos então o anjo é espírito ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação os anjos do Senhor só estão acampados ao redor daqueles que vão herdar a salvação não é? os anjos tem uma direção específica proteger os herdeiros de Deus proteger aqueles que vão herdar a salvação celestial mas os anjos do Senhor não estão ao redor e nem a benefício daqueles que estão no caminho do mundanismo aqueles que andam no caminho do mundo não vão ter o conhecimento do espírito e nem a revelação dos anjos o homem que professa ser cristão não deve esperar que os anjos de Deus o proteja se ele seguir o caminho do mundanismo então dentro do mundo se eu sigo os caminhos do mundo eu não tenho a proteção de Deus os anjos do Senhor não estão ao redor diz aqui eles vivem quem são essas pessoas que andam no caminho do mundo quem são eles eles vivem totalmente para si mesmos e tentam esconder sob pretexto de promover suas famílias existe um caminho a ser buscado então são pessoas que vivem para si pessoas do mundo são egoístas não é pessoas que não tem o espírito fraterno de Deus são egoístas e essas pessoas buscam o seu benefício próprio mas Jesus nos declarou lá em Mateus capítulo 6 versículo 33 busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas ou seja as demais coisas lhe serão acrescentadas então existe um caminho que nós devemos buscar existe algo que nós devemos buscar buscar o reino de Deus ou seja buscar o rei do reino e buscar a justiça divina mas se eu estou no caminho do orgulho eu também não serei protegido pelos anjos do senhor não é aqui diz o seguinte não estou nem um pouco ansioso para subir lá que lá no caminho do orgulho pois não acredito que exista a vida mais elevada neste mundo do que a vida de Deus que é dada a todos que creem no senhor Jesus Cristo a vida mais elevada a que aspiro é viver como Jesus Cristo viveu e andar como ele andou a vida que eles vivem que são pessoas que vivem no mundanismo é o tipo de vida mais baixa com a qual qualquer cristão deve se contentar quando temos penas tão finas como essas elas não elas não nos tornam bons pássaros então as penas do mundo não nos tornam bons pássaros para voarmos nos caminhos de Deus que são maiores que os nossos caminhos então quanto mais baixo eu sou mais orgulhoso eu sou mais longe hoje eu estou da proteção celestial não é e olha só segunda segunda não Colossenses 2 18 diz o seguinte não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa então o que acontece aqui o caminho do orgulho traz uma visão almática então muitas pessoas não tem visão de antes tem uma visão na mente não é projetam na sua mente que estão vendo algo e é uma coisa carnal não é uma visão espiritual mas essa visão almática poderá se passar por uma visão espiritual para aqueles que não tem o espírito de discernimento não é esse tipo de visão traz maldição confusão e desorden na vida individual e coletiva da igreja então esse tipo de visão de orgulho de prepotência de pessoas super espiritualizadas que vem anjo olha eu falei aqui que eu vi anjos mas foram pouquinhos eu posso contar nos dedos acho que foram umas 5 ou 4 vezes que eu vi na minha jornada não é de batalha espiritual que eu estou há 13 anos e isso irmãos não é para a minha glória isso é para a glória de Deus mas o que eu estou dizendo aqui que muitas pessoas que toda hora ficam vendo anjo eu eu particularmente eu tenho o pé atrás por que? porque é uma coisa muito elevada né e espiritual e para eu acessar esse nível eu preciso ter uma intimidade com Jesus eu preciso caminhar lado a lado com Jesus eu preciso caminhar com o rei do reino eu preciso caminhar com a mente de Cristo então pessoas que pecam pessoas que mentem pessoas que que tem uma vida totalmente contrária a palavra de Deus e vira e mexe e fala que vê anjo é o anjo de baixo né é o anjo que caiu Deus que me perdoe então aqui eu preciso trilhar o caminho da humildade não é que é o caminho de Cristo que são caminhos mais altos para eu ter acesso ao mundo espiritual verdadeiro e eu preciso sair do caminho do orgulho do caminho baixo para eu poder ter acesso a esse caminho de Cristo e existe um outro caminho que Deus não libera os anjos que é o caminho da obstinação qual é esse caminho Charles Spurgeon diz ó cuidado com esse espírito de obstinação podemos ficar tão fortes na mente que talvez tenhamos que sofrer lá muitas vezes é sábio como diz o velho ditado ouvir o conselho do nosso travesseiro quem não dorme sobre uma coisa pode ter que chorar sobre ela melhor olhar antes de pular sempre siga a nuvem da providência de Deus não corra adiante dela pois se seguir à frente dela poderá ter dificuldade em voltar muitos agiram assim em seu próprio prejuízo e é claro não tiveram nenhuma bênção ao fazê-lo então não siga não vá à frente da nuvem não vá à frente das ordens de Deus siga a nuvem siga o espírito porque é debaixo da nuvem que Deus dará ordem aos seus anjos para nos proteger se você não está no caminho correto que é o caminho divino e celestial que é o caminho da eternidade porque aqui nós estamos traçando o caminho somos peregrinos né estamos traçando o caminho da eternidade e nesse caminho da eternidade nós vamos ter que nos deparar com muitas situações com leões com cobras com situações que não queremos passar e Deus promete que é nesse caminho que ele vai dar ordem aos seus anjos não é então eu preciso caminhar essa jornada e eu preciso entender que o espírito santo libera os anjos ao meu redor e se você seguir o caminho do erro não poderá esperar proteção divina se você está seguindo um caminho errôneo não espere a providência divina os anjos do senhor só se acamparam ao redor de Jesus Cristo porque Jesus estava seguindo a vontade do pai não é e para ir finalizando qual que é o caminho que eu devo traçar que eu devo percorrer para ter aí a proteção dos anjos Charles Spurgeon diz a primeiro o caminho da fé humilde no senhor Jesus Cristo então eu preciso ter humildade eu preciso seguir o caminho da humildade não é é e Charles Spurgeon diz ó seja nada e deixe Cristo ser tudo confessar nossa própria culpa e nos revestir de sua justiça então nós devemos confessar os nossos pecados senhor eu pequei senhor eu errei senhor perdoa os meus pecados perdoa as minhas falhas apruma o meu coração para eu andar no caminho correto porque irmãos Deus só pode liberar a presença dos anjos e o agir dos anjos em nossas vidas se nós estamos debaixo do princípio qual é o princípio a palavra de Deus Deus não se corrompe com os princípios do mundo e Deus não vai colocar os anjos dele para proteger a sua vida se você não está debaixo do caminho dele não é e Charles Spurgeon continua fique fique nessa estrada segura pois é a estrada do rei da qual se pode dizer que está escrito lá em Isaías 35 9 ali não haverá leão nenhum animal feroz passará por ele nem será encontrado nele mas os remidos andarão por esse caminho então a palavra de Deus também diz o seguinte quando eu traço o caminho da obediência estou debaixo da vontade de Deus então existem alguns preceitos divinos à minha disposição e Charles Spurgeon diz faça o que Deus lhe diz como Deus lhe diz porque Deus lhe diz e nenhum dano poderá ocorrer a você o senhor disse a Moisés para pegar pela cauda a serpente da qual ele fugia ele fez isso e não foi mordido mas a serpente se transformou em uma vara que fez maravilhas obedeça ao senhor em todas as coisas observe as notas e os títulos pois quem quer que quebre um dos menores mandamentos de Cristo não terá a providência de Cristo não é olha o que diz a palavra de Deus e ensinar os outros fazer o mesmo será chamado o menor no reino dos céus mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus então eu não posso só ensinar muitas pessoas hoje na era da informática na era da informação no mundo pós-moderno na era da tecnologia quer ensinar você vê curso de tudo treinamento de dia treinamento daquilo mas não adianta nada eu fazer vários treinamentos e não viver aquilo que eu prego dentro do treinamento não é e algo diz assim ó siga os passos do senhor Jesus Cristo passo a passo e mantenha-se atenta as suas pegadas é dessa forma que a proteção angelical será oferecida a nós e também existe um caminho da segurança qual é o caminho da segurança feliz é aquele homem que sempre espera em Deus para saber o que deve fazer que pede ao senhor que sempre o guie e que não ousa confiar em seu próprio entendimento não ande na força do teu entendimento do teu intelecto entregue teu intelecto ao espírito de Deus tenha uma mentalidade profética tenha uma mentalidade bíblica amém e peça para que o senhor libere os anjos se você crer no teu coração que você é salvo os anjos do senhor como dizem hebreus capítulo 1 estão à tua disposição e eles operam a favor daqueles que vão herdar a salvação e Charles Pujo continua observe as orientações providenciais do senhor espere pela orientação divina é muito melhor é muito melhor ficar parado do que correr na estrada errada faça uma pausa e ore por orientação e não se mova até ouvir a voz atrás de você dizendo este é o caminho andai por ele em um caminho como esse os anjos certamente o protegerão então os anjos do senhor vão te proteger a partir do momento que você anda no caminho da obediência se você é filho obediente os anjos do senhor estarão acampados ao teu redor eu lembro uma vez que a minha irmã me deu um celular o primeiro celular que eu tive foi com 19 anos e eu fui na santa convocação que era uma duração na época do carnaval e aí eu peguei ônibus errado na madrugada e voltei para casa e o ônibus foi assaltado e aí quando o ladrão estava dentro do ônibus eu orei assim Deus o senhor me deu o celular e a sua palavra diz que do suor do meu rosto eu vou ganhar o pão então minha irmã trabalhou para me dar o celular eu peço que o senhor coloque os teus andes ao meu redor e nem o mal vai me atingir em nome de Jesus e fiquei com o celular mexendo doido né mexendo e o ladrão veio eu estava sentado na ponta do corredor e o ladrão entrou e ficou olhando para mim e aí ele falou assim com você eu não posso mexer porque tem homem de branco do seu lado mas você me dá a bolsa falou para a mulher que estava do lado e eu continuei mexendo no celular o que eu quero dizer para vocês irmãos quando você tem a convicção de que você é filho de Deus a tua oração é bíblica Deus libera o sobrenatural agora se você não tem a convicção de que você é filho de Deus você duvida da existência espiritual de Deus não adianta nem você ficar testando porque o seu coração já é incrédulo então os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que creem e temem ao Senhor então você precisa crer de todo teu coração que Deus é poderoso para fazer algo sobrenatural dentro do natural certo e nós precisamos compreender que este caminho da confiança é um caminho ao qual Deus diz algo como falou para Moisés para Josué seja forte e corajoso os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o Senhor libera então uma voz hoje para você seja forte e corajoso e corajosa seja forte corajoso e corajosa tenha a confiança em Deus amém tenha confiança em Deus não pergunte qual o preço a pagar nesse caminho de Deus não ligue para o sorriso do bajulador persiga a verdade mesmo que ela possa seguir caminhos muito difíceis ela sempre lhe retribuirá em longo prazo agarre-se a ela e ganhe seu sorriso então as caras feias do mundo inteiro não lhe causarão um momento de reflexão sequer o caminho do princípio é o caminho da integridade os anjos de Deus o sustentarão se você permanecer nessa estrada que estrada a estrada da integridade você precisa ser uma pessoa íntegra você precisa perguntar ao Senhor Deus como eu posso ser íntegro de que maneira eu posso ser útil a Ti em que curso da minha vida posso glorificar o Teu nome e perguntar Senhor este é o caminho correto que eu estou é o caminho dos céus porque esse é o caminho para o céu qual o caminho da verdade da vida que é Jesus mas existe outro caminho que possa nos levar ao Pai se não for a Jesus Cristo e qual que é a arma décima quarta é o caminho da separação do mundo e da caminhada próxima com Deus então o caminho da separação do mundo ter essa arma no meu coração e da caminhada próxima com Deus eu vou ter a convicção de que o Senhor libera os anjos dele ao meu redor amém e agora eu gostaria de ler com vocês a experiência de Jesus com os anjos não é Charles Spurgeon expõe lemos sobre o fato de ele ter se batizado no Rio Jordão quem? Jesus e lá ser visto pelo espírito que desceu sobre ele como uma pomba então essa foi sua hora de descanso quem pode dizer a tranquilidade do espírito de Jesus quando o Pai deu testemunho a respeito dele este é meu filho amado mas logo depois lemos Jesus foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo da descida do espírito ao conflito terrível com o diabo é realmente uma mudança mas outra mudança se seguiu pois quando essa batalha foi travada e a tripla tentação foi testada em nosso Senhor em vão lemos novamente assim o diabo deixou Mateus 4 11 e eis que vieram anjos e o serviram em pouco tempo o ambiente do nosso Senhor mudou de celestial para diabólico e novamente de satânico para celestial do céu a manjedoura do caminhar sobre o mar a ser pendurado na cruz do sepulcro ao trono que mudanças são essas podemos esperar construir três tabernáculos e ficar no monte quando o nosso Senhor foi jogado para lá e para cá o que que Charles Spurgeon está dizendo aqui que desde o momento do batismo de Jesus até o deserto o Senhor esteve em todos os momentos e os anjos estiveram ao redor de Jesus eu creio até profeticamente que os anjos estavam ali vendo Jesus ser tentado e quando Jesus venceu a tentação a palavra diz assim o diabo deixou e eis que vieram anjos e os serviram irmãos no final do teu deserto os anjos do Senhor virão para te servir no final da tua aflição os anjos do Senhor virão para te servir Deus dispõe dos anjos cara isso é incrível tem um outro trecho aqui do livro do Spurgeon que eu gostaria de ler com vocês já para fazer o sorteio que está na página deixa eu ver acho que 39 é diz o seguinte em um sentido muito mais elevado Deus ordena que os seus anjos protejam seus santos e ele não os encarrega em vão este não é o mero comando geral é uma espécie de carga pessoal imperativa que Deus impõe aos seus anjos cuidem dos meus filhos eles estão no meu caminho o caminho alto da retidão do rei vigia-os e não permitam que sejam prejudicados então você tem Deus pessoalmente cobrando seus anjos para que cuidem de você então Deus ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito não é verdade quando você está travando as batalhas de Deus pode ouvir uma batida de asas de anjos ao seu lado se você apenas tiver seus ouvidos divinamente abertos se todos os homens o abandonarem Deus pode enviar seus anjos embora você não os veja para fortalecê-lo de alguma maneira secreta de que não possa explicar completamente olho e o monte estava cheio em 2 Reis 2 Reis 6,17 diz o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu o profeta que ousou ser fiel ao seu Deus e servi-lo fielmente 2 Reis 6,17 diz o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu o servo de Eliseu estava com medo dos exércitos inimigos do exército inimigo e ele chegou para Eliseu e falou que aquele exército era mais forte Eliseu olhou para o servo e falou assim Senhor abra os olhos dele para que ele possa ver que maior é o Senhor ao nosso lado do que os exércitos de armas e aí os olhos do servo de Eliseu foram abertos e a palavra declara o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Deus preferiria esvaziar o céu de todo o exército angelical incluindo querubins e serafins e permitindo que qualquer um a permitir que qualquer um do seu povo que seguisse seus caminhos sofresse a derrota ele encarrega todos os seus anjos para cuidar de seus santos e guardá-los em seus caminhos onde quer que vocês vão vocês tem amigos prontos para ajudá-los é verdade que vocês tem inimigos entre os ímpios mas suas armas não prevalecerão contra vocês e onde quer que haja o mensageiro de Deus seja vento tempestade relâmpago ou granizo ele é amigo de vocês as próprias estrelas em seus cursos lutam por vocês as forças fantásticas e tremendas que às vezes abalam o mundo são apenas as espadas flamejantes de seu pai desembanhadas para protegê-los se estamos andando no caminho de Deus podemos cantar com sinceridade o Deus que domina no alto e troveja quando ele quer que calvalga no céu tempestuoso e administra os mares esse Deus terrível é nosso pai nosso e nosso amor ele deve enviar seus poderosos seus poderes angelicais para nos levar para cima o que que a palavra de Deus quer dizer com isso porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os teus caminhos nós somos protegidos diretamente por Deus se você é filho de Deus como diz lá em Hebreus não é para finalizar o que diz em Hebreus vamos ler comigo o que diz lá em Hebreus que os anjos do Senhor estão acampados para aqueles que herdarão a salvação então se você vai herdar a salvação Hebreus 1 14 diz não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação se você herda a salvação se você está nos caminhos de Deus se você está no caminho certo Deus vai enviar os anjos para te proteger 10 mil cairá ao seu lado mil a sua direita e você não será atingido mil cairão ao seu lado 10 mil a sua direita e você não vai ser atingido terremoto calabouços coronavírus covid tudo vai estar ao nosso redor mas nós não seremos atingidos céus e terra passarão as palavras do Senhor não e a palavra dele declara não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício do que dos que herdarão a salvação então se você é herdeiro da salvação a sua arma de hoje é se afaste do caminho do mundo e se aproxime de uma caminhada com Deus tenha uma caminhada lado a lado com o Senhor dos exércitos de anjos porque ele dará ordem aos seus anjos para proteger você a sua casa os seus bens tudo que pertence a você o Senhor vai proteger porque ele é real o Senhor é real ele continua sendo real acima de qualquer tragédia de qualquer calamidade o Senhor continua a ser real e porque ele é real os anjos são reais se o diabo é real irmão se as pessoas acreditam no diabo que é real porque não vai acreditar nos anjos de Deus não é tem pessoas que falam ai anjos não existem a pessoa quer acreditar mais no diabo do que acreditar no que Deus está falando isso é isso é muito válido para as nossas vidas acreditar que ele é real o seu amor é real Deus é real então eu preciso acreditar tem pessoas que querem acreditar mais nas trevas e nas mentiras do diabo do que acreditar que Deus manda anjos para proteger os nossos caminhos amém então tem essa convicção ore para o Senhor para ele liberar anjos para te proteger se você está no caminho certo com certeza ele já liberou anjos para te guardar amém eu vou orar e que você possa repetir nesse livro o Senhor dos Exércitos de Anjos que tem aqui tesouros especiais para os tempos que estamos vivendo agora no século 21 amém Senhor eu abençoo cada pessoa cada amigo cada pessoa que esteve aqui nessa devocional eu peço que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada pessoa traga Deus o conhecimento da sua da sua presença não apenas presença angelical aonde os anjos cantam Santo Santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória aonde os anjos estão a revelação da sua glória porque eles oh Pai são mensageiros da sua glória para nos proteger para nos guardar e para nos livrar do mal Senhor perdeu os nossos pecados Deus em nome de Jesus e que não seja um perdão genérico mas seja um perdão específico de coração que haja um arrependimento dos caminhos de obstinação de caminhos tortuosos caminhos de orgulho de incredulidade e que os nossos corações venham se inclinar para o caminho a verdade e a vida que é Jesus Pai mais uma vez eu peço libere a presença dos seus anjos oh Pai que venhamos ter a certeza de que o Senhor é por nós e se Deus é por nós quem será contra nós Deus e tu és por nós quem será contra nós tu és o nosso bom pastor e confiamos que nada nos soltará a tua presença não nos soltará o teu amor não nos soltará a tua graça não nos soltará e nós seremos mais do que vencedores porque o Senhor nos amou primeiro Pai abençoe cada pessoa com a tua santa presença e que nós venhamos viver dia após dia mergulhados no teu espírito não por suposições ou experiências almáticas ou apenas da mente mas que venham ser experiências reais e bíblicas com Deus que é poderoso e verdadeiramente santo em nome de Jesus amém amém irmãos que o Pai os abençoe